Vamos lá então, é assim que cê quer R7? Com as maluca, nóis é o papo reto Vão pausana, e não pensa Que nóis vai namorar R7 é bandido, ele sempre tá lá Não pensa, que nóis vai namorar Foi tiro pra todo lado Rata, tata, tata, tata Pensa, que nóis vai namorar Nóis é bandido, e não tem vínculo nenhum Hoje tu senta e amanhã E amanhã, e amanhã Foi tiro pra todo lado Tata, 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 tata Foi tiro pra todo lado Tata, 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 tata Não te diminui só eu E o R7 parte Não te diminui só eu E o R7 parte E se tu for lida, tá Que for mais lida, tá, tá, tá Se for gostosa, é rata Tata, 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 tata Se tu for lida, tá Que for mais lida, tá, tá, tá Que for gostosa, é rata Tata, 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 tata O verão está chegando pra praia Desce geral A novinha tão dançando Desceram de fio dentro Olha que mulher gostosa Que mulher maravilhosa Tá na jurada Tá na jurada Tá na jurada Tá na jurada Pra lembrar, pra lembrar, né Que ela, que ela, que ela vai fazer com a mana Tá na jurada Não, tá na jurada Tá na jurada Tá na jurada Da que ela, que ela, que ela, que ela vai fazer com a mana Maior que eu, maior que eu, maior que eu, maior que a porra, mano Maior que, maior que a porra, mano Vai se trata, garota Sai da minha porta Rasgou-me e rasgou Queimou o doze morto E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora Vai se trata, garota Sai da minha porta Rasgou-me e rasgou Queimou o doze morto E eu tava de boa Cheia de história Agora chora É no beco, ali mesmo Onde tu vai me mamar É no beco, ali mesmo Tu tá louca do que? Tu tá louca de lança Tá louca de bala Tu tá louca do que? Tu tá louca de lança E tá louca de bala Fica loucora nos bailes Mas hoje, a loucura na praia Já se perde na onda Se bota na arena Agora Tu tá louca do que? Tu tá louca de lança Tá louca de bala Tu tá louca do quê? Tu tá louca do quê? Tu tá louca do quê? Tu tá louca de lança Tá louca de bala Eu vi o seu sorriso Quando eu disse que ia embora Tá de deboche comigo Chega a briga e joga fora Tava caçando um motivo Pecando toda hora O R7 é bandido Ele desde o início tem várias gostosas Eu acabei com a porra toda Eu entrei na vida louca Eu fui solteiro pro bairrão Toda grana que eu gastei com ela Eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão Eu acabei com a porra toda Eu entrei na vida louca Eu fui solteiro pro bairrão Toda grana que eu gastei Eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão Só não se apega no ladrão É R7 é bandido Não se apega no ladrão Eu fui solteiro pro bairrão Eu fui solteiro pro bairrão Eu fui solteiro pro bairrão Eu fui solteiro pro bairrão